Olá, Marilene! Olá, Marilene! Meu nome é Jonis Tombini e esse aqui é o X1 com os inscritos. E o candidato de hoje é simplesmente o Paulinho. E aí, Paulo, qual a tua altura? 1,80? Tenho 1,85. Por que você joga basquete? Porque eu não sei fazer outra coisa. Você sabe sim comer pizza. É isso aí, você já sabe a regra, cinco minutos, não tem mais nada, pegou o rebote, sai da linha dos três, começa tudo. Beleza? Isso aí, então vamos lá, vamos gravar. Beleza, valendo, então. E vamos matar já os carinhos. Foi certo. Eu nem vou contar, porque depois eu sempre me perco nessa foto. 3, 2, 1... Diga que já passou 5 minutos. Opa! Eu já estou morto. Bateu na câmera. Que homenagem ao meu báfrica de hoje foi esse. Uh, está com a zane. Uh! Três! Ah, eu marquei! Boa! Tato! Tempo de produção! Tato! 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 Trinta Nossa, canso né? Paulinho conhecia um ano e pouco atrás É um cara que tem fome de bola Foi um prazer É isso aí galera X1 com os inscritos Tem um grupinho no Face Quem quiser saber os locais das gravações É a próxima vez que eu vou marcar E é isso aí Já sabe, se inscreva, curta, compartilhe E tudo aquelas paradas Valeu, vou nessa E de um terminado Quem é o do próximo? Deixa só fumar as câmeras aqui Tomar uma água Parando Vídeo com o Paulo E aí E aí E aí E aí E aí E aí